As eleições municipais vêm aí. Para votar conscientemente e exercer sua cidadania, é essencial saber o que acontece com sua cidade. No portal Cidades do IBGE, você encontrará muitos dados relativos aos mais diferentes temas. Saiba, por exemplo, o número de carros em sua cidade, o número de hospitais, a produção agrícola, a quantidade de estudantes e docentes no ensino público, como o dinheiro está sendo gasto e muito mais. Dessa forma, você pode avaliar se o prometido está sendo cumprido. É impossível ser cidadão sem informação.